Vamos falar um pouquinho sobre as sincronicidades da vida? Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que tem sido para você? Ela tem sido sincrônica? As coisas parecem estar acontecendo na hora certa, no lugar certo? Você sente que tem fluído com a vida ou está tudo meio emperrado? Porque isso é um indício do quão conectado você está com a vida. Jung falava muito sobre essas sincronicidades, não é mesmo? E as sincronicidades nos mostram que uma das formas de olhar para as sincronicidades é de que elas nos mostram quando estamos no caminho certo. E horas iguais, encontros improváveis que acontecem, músicas que você escuta, uma determinada parte da letra que é exatamente sobre aquilo que você estava falando. Sabe esse tipo de sincronicidades quando você está falando sobre algo e você passa por um banner, uma placa que diz exatamente aquilo que você falou? Ou quando... não sei, sabe essas sincronicidades? Até gostaria de convidar você a comentar aqui que tipos de sincronicidades você já vivenciou na sua vida. Estou falando aqui diretamente do Havaí. Não sei se você percebeu o meu lei, que eu mesmo confeccionei em uma experiência aqui que eu compartilhei lá no meu Insta. Se você quiser acompanhar, eu deixo o link para você acompanhar. Está lá nos stories, nos destaques. Tem a parte 1, a parte 2, provavelmente vai ter a parte 3. Mas é lá que eu estou compartilhando toda a minha trajetória aqui nesse país maravilhoso que está ganhando cada vez mais espaço no meu coração. Enfim, te convido a comentar as sincronicidades da sua vida. Eu vou compartilhar com você apenas algumas das sincronicidades que aconteceram comigo aqui no Havaí. Compartilhei lá nos destaques, mas eu quero falar um pouquinho com você aqui também. Tá bom? A primeira coisa que aconteceu foi... Na saída do aeroporto, eu conheci um homem chamado José. José que mora em San José. Ele mora na Califórnia, ele trabalhou muito tempo no Vale do Silício, programador. E ele me auxiliou a questão de pegar o ônibus do aeroporto para a cidade. A gente conversou ali, ele me emprestou, inclusive, 3 dólares que eu não tinha trocado e o ônibus não oferecia trocos. Eu estava meio desesperado porque eu não sabia onde pegar. Não desesperado, mas eu estava começando a ficar preocupado. Eu já tinha caminhado por todos os lugares, buscando troco, tentando ir em alguma loja e não tinha nenhuma loja no aeroporto aberto. Enfim, ele me emprestou os 3 dólares e aí a gente ficou conversando na viagem do aeroporto para a cidade e a gente se tornou amigos. A gente conversou bastante e é uma pessoa... Sabe aquelas pessoas que parece que você conhece há muito tempo? Inclusive, esses encontros são sincrônicos, sabe? Esse easygoing, essa vida fluida que vai acontecendo, você sintoniza com pessoas certas, pessoas perfeitas e ideais para você naquele momento. Assim como você é a pessoa perfeita e ideal para aquela pessoa naquele momento. Então, nessa conversa, a gente trocou contatos. Ele, muita gente fina, a gente trocou contato. Ele me passou o número dele, eu passei o meu número para ele, mas eu não consegui chamá-lo no WhatsApp. Não sei porque faltou um código, o código do país, porque como eu sou do Brasil, faltou o código do país. Enfim, nessa conversa, a gente trocou contato e cada um foi para o seu lugar. Deixa eu ver se eu consigo me movimentar aqui para cá, sair do sol. E aí, eu perdi o contato dele, não consegui chamá-lo e tudo certo, né? Vida que segue. Estava nessa vivência, assim, do primeiro encontro com o Havaí e tudo mais e acabei esquecendo. Mas eu queria muito ter mantido o contato com ele. E acontece que, numa noite, eu estava caminhando aleatoriamente por algumas ruas paralelas de Honolulu, que é uma das principais cidades da ilha de Oahu. E era uma rua, assim, totalmente aleatória. Eu estava simplesmente caminhando, né? Eu estava caminhando, querendo descobrir os lugares. Nem era uma das ruas mais movimentadas, porque justamente eu queria conhecer as imediações ali. E não é que um senhorzinho veio, assim, por trás, assim, e disse Lucas, excuse me, Lucas. Aí eu olhei para ele e falei José! Ele, Lucas, how you doing? Tipo, como é que você está? Eu estava esperando o seu contato e tudo mais, mas você não me chamou. Aí eu falei, pois é, eu não consegui aqui. Aí a gente trocou os números novamente. Conseguimos alinhar para eu pegar o WhatsApp dele. E aí ele já, a gente conversando, conversando, disse Eu fui surfar hoje, foi incrível, foi maravilhoso e tal. Falei, cara, que legal, que bom que tem ondas, né? Nossa, eu queria muito saber surfar também, porque deve ser maravilhoso. Aí ele disse, eu te ensino a surfar. E aí, eu aprendi a surfar. A gente combinou um horário que era possível para a gente. A gente marcou de manhã cedo para ir surfar. Aí eu fui, ganhei essa experiência maravilhosa de surfar. Pensa, você aprender a surfar diretamente no Havaí. Tudo isso, a vida, conduzindo sincronicamente para que eu tivesse todas essas experiências maravilhosas, que nem sou eu quem teve. Mas, na verdade, eu vejo como sendo a vida, através de mim, experienciando algo extraordinário. Assim, aprendi a surfar. A gente foi... Eu peguei três ondas na sequência. Assim, foi maravilhoso. Antes de fazer o processo de aprender a surfar e tudo mais, eu conversei com as ondinas, que são os seres elementais, os responsáveis pelas águas e por tudo isso. Eu conversei e pedi para que elas auxiliassem, para que pudéssemos ter um momento agradável ali, que pudéssemos nos divertir juntos. E o fato é que veio três ondas, uma atrás da outra, sim. E o José ficou impressionado, porque ele disse, Nossa, eu fiquei uma hora inteira hoje, das seis e meia, sete e meia, e eu peguei três ondas. E você, nos primeiros quinze minutos, você pegou as três ondas. E aí veio a quarta onda, cinco. E foi maravilhoso, assim. Aprendi a surfar, consegui ficar de pé, foi ótimo. Incrível. Perfeito. É isso. Essa é uma sincronicidade. Nesse dia do surf, eu, no mesmo dia, eu viajei, fiz uma viagem de três horas de ônibus até uma parte do Havaí aqui, chamada de Pupuquea, que é uma região mais para o norte, assim, que tem vários hostels, várias casas, assim, backpackers. É uma área com menos prédios, assim. Não tem nenhum prédio, na verdade. É uma área mais tranquila, pode-se dizer. E aí, como é que eu conto tanta sincronicidade? Ao sair do carro, aqui eu fecho, abro um parênteses, na verdade, para te contar que, na minha viagem de Los Angeles até Honolulu, até o Havaí, quem sentou do meu lado foi uma menina. A gente conversou, a gente virou amigo, assim, ela bem jovem, 20 anos, missionária, e a gente começou a conversar sobre a vida, e é uma viagem de quatro horas, quatro horas e pouco. A gente falou sobre a vida, ela me mostrou o futuro noivo dela, que ela ia partir para uma missão de dois anos num outro país, e quando voltassem eles iam se casar e tudo mais. A gente conversou, eu mostrei a Elaine, que é o amor da minha vida para ela também, e a gente começou a conversar e tudo mais. E a gente virou muito amigo, assim. Ela é muito, muito querida. E aí eu também peguei, eu passei o meu contato para ela, pedi para ela me seguir, que aí eu iria seguir de volta, e a gente ia acompanhando um a viagem do outro. E beleza, só que muitas pessoas me seguiram nos últimos dias na outra plataforma. E eu acabei perdendo o contato dela, assim. E eu realmente queria acompanhar, né, para a gente manter esse contato sempre bom. E aí eu perdi também. Eu já tinha ficado quatro dias lá em Ronolulu, e agora, quando eu cheguei aqui na parte norte dessa ilha, que eu fiz a viagem de três horas, eu saí do carro, estava procurando o endereço no Google Maps, estava buscando o endereço do hostel onde eu ia ficar na calçada, e no hostel da frente, do outro lado da rua, estava saindo um carro, uma menina colocou a cabeça para fora, assim, e gritou, Lucas, it's you! Aí eu falei, hey, it's me! Aí ela saiu do carro, saiu correndo no meio da rua, e falou, eu não acredito, eu te encontrei aqui, como assim? Aí a gente começou nesse... Olha a sincronicidade. Nessa hora, quatro dias depois, a três horas de distância, lá no outro lado da ilha, de onde a gente desceu, a gente foi se encontrar naquele ponto. Aí eu consegui pegar o contato dela, e a gente agora, a gente tem esse... Ela está acompanhando? Estou acompanhando, e a gente vai conversando, assim, do pôr-de-sol, como é que foi o pôr-de-sol e tudo mais. Enfim, qual é a probabilidade de encontrar essa menina nesse lugar, nessa hora, eu lá com a mala do lado, procurando o endereço, e ela está saindo do outro hostel, naquele exato momento? Perfeito. E essa, mais uma sincronicidade. Depois, eu entrei, fiz o check-in no meu hostel, ela me ajudou lá, subi, ela falou, é aqui, em cima, tananã, eu subi. Fiz o check-in, era um outro hostel, né? Não é o mesmo hostel, é do outro lado da rua. E aí eu fiz o check-in, entrei, me acomodei, eu vim, olhei o pôr-de-sol, que eu compartilhei lá na outra plataforma também, que você pode acompanhar. E aí, à noite, eu fui editar os vídeos aqui para enviar para o canal. E aí, entrou uma mulher nesse quarto. Ela tinha feito o check-in, e ela chegou, a gente começou a conversar, tudo bem, tananã, eu sou do Brasil, ela falou que era da Holanda, e aí a gente começou a conversar sobre ele, quanto tempo você vai ficar, essas coisas que a gente fala assim, né? E aí eu contei para ela que eu tinha aprendido a surfar lá em Ronalulo. E aí ela disse, peraí, foi de manhã? Eu falei, sim, foi de manhã. Aí ela perguntou, você estava com um homem mais velho do que você, assim? Sim, ele estava te ensinando? Estava. Ela falou, eu te vi lá. Eu falei, não acredito. Outra sincronicidade. Aí ela falou, sim, ele falou que você foi muito bem por ter sido a primeira vez que você estava surfando e tudo mais, eu vi você lá. Aí eu parei e comecei a pensar, a gente começou a fazer as contas, né? Das chances disso acontecer. porque o hostel onde eu estou ficando agora tem várias cabanas, tem umas seis cabanas, cada cabana tem três quartos, cada quarto tem quatro espaços, né? São dois beliches, então são quatro pessoas por quarto. São muitos quartos, são muitas camas. E ela ficou no beliche do lado do meu, tipo, qual que é a probabilidade disso acontecer? Então me fala, tipo, ela está no mesmo hostel, no mesmo quarto, a três horas de distância do lugar onde ela me viu pela primeira vez. Então é muito sincrônico, não tem como não olhar para a vida como sendo um milagre com essas sincronicidades que acontecem, não tem como crer que está tudo, assim, jogado, sabe? Que a gente está aí e é isso. Na verdade, tudo tem um porquê, sabe? E o meu modo de ver isso é um sinal de que está tudo certo do jeito que está, de que estamos no caminho e eu quero te convidar a começar a olhar para as sincronicidades que acontecem na sua vida. Sabe aquele momento que você está precisando de algo específico e alguém te oferece exatamente aquilo? Ou quando você está com uma sensação muito boa e você vê horas iguais e você, sabe, acontecem essas coisas? Então, veja a vida como um milagre porque ela é um milagre. Assim, eu não tenho como explicar como, assim, esses fatos falam por si mesmos de que tudo é uma sequência organizada de eventos, de acontecimentos e que quando nós estamos sintonizados, nós passamos a atrair essas sincronicidades e começamos a sentir essa fluidez na vida. Nós começamos a perceber que tudo está fluindo, que está tudo certo. A gente encontra as pessoas certas, perfeitas, ideais para a gente no momento certo e aí vem essas confirmações de diversas formas. Só que quando a gente não está consciente, quando não estamos ali, presentes, a gente não percebe muitas vezes as sincronicidades e elas passam batidas. E aí a vida se torna algo ordinário. É algo que, ah, tá, aconteceu, né? Pode ser. Ou a gente pode olhar como a vida sendo extraordinária. Tipo, que incrível! Então celebre esses momentos que você percebe as sincronicidades e eu te convido a rememorar aqui agora as sincronicidades que já aconteceram na sua vida e eu te convido a comentar aqui essas sincronicidades e no momento que você estiver comentando a sincronicidade que aconteceu com você, agradeça, agradeça, porque tudo aquilo no que você coloca o seu foco cresce. Então se você começa a dar importância para esses acontecimentos, para essas sincronicidades, elas começam a acontecer cada vez mais. Então talvez você se lembre do momento que você estava nesse estado de fluxo e aconteceu algo assim extraordinário. Enquanto você estiver comentando, vá agradecendo por isso e diga, universo, mais disso, mais disso. Coloca o teu foco, a tua atenção nessas sincronicidades. Se você quiser colocar dez sincronicidades que aconteceram, uma a cada comentário, assim faça, porque você estará colocando a tua atenção nisso e isso vai crescer cada vez mais, porque a tua energia flui para onde a sua atenção está. É um dos princípios da filosofia runa, que nós ensinamos na nossa assinatura Vida Runa de Valor, que por R$77,00 por mês você pode acessar, você pode assinar, conhecer, participar dos encontros mensais com a gente, onde nós conversamos, tudo isso. então, esse é só um dos princípios e a gente tem que utilizar esses princípios no dia a dia. Aqui, nesse vídeo, eu falei sobre o princípio Ike também, que diz que o mundo é aquilo que eu acredito que é. Então, a gente precisa colocar em prática esses princípios para que nós realmente consigamos os resultados provenientes dessa filosofia de vida tão maravilhosa que é Kahuna, a filosofia runa, que é a filosofia dos havaianos, a filosofia dos havaianos que realmente escolhem vivenciar. Porque aqui também tem, pelo que eu tenho experienciado, muitas pessoas que são daqui que não conhecem e que não dão valor para isso e está tudo certo. É muito mais de você perceber que você está tendo acesso a isso agora e que você pode colocar isso em prática. Você pode utilizar esses conceitos que transformam a vida e que fazem com que passemos a olhar a vida de uma maneira miraculosa. Nós olhamos para a vida como sendo um milagre. Tem uma frase de alguém que eu não sei de quem que é, mas que diz ou você vê a vida como algo ordinário ou como algo extraordinário. Ou como um milagre ou como algo tanto faz. Entende? Então, faça essa escolha. Faça a escolha de olhar para a vida com o olhar daquele que agradece e que percebe que a vida é boa o tempo todo. Porque realmente ela é. E esses acontecimentos vêm para nos confirmar, sabe? Se lembre dos momentos, porque teve momentos em que você estava no fluxo. Teve momentos em que você estava se sentindo conectada, conectado com a própria vida e que você estava simplesmente fluindo. Traga isso, esse conteúdo para o momento presente. Comenta aqui e vá depositando a sua energia, emanando essa energia para isso, o teu foco, a sua atenção para isso, agradecendo e pedindo mais disso para o universo. Tá bom? que aí você vai crescer, crescer, crescer para ter mais oportunidades de vivenciar essa fluidez com a vida. Muita gratidão por estar aqui. Mahalo, mahalo, mahalo. Ahuihou. Ahuihou significa até a próxima. Nos vemos em breve.